Dentro desse cenário que eu estou mostrando para vocês, eu mandei para o Clóvis essa avaliação do concierge. O Clóvis viu, ele comparou o dele e falou realmente que o Ducks ganhou. Mas o Clóvis não tem o Ducks porque ele pedia a comparação, então ele fechou com o The One mesmo. Mas eu quis mostrar para vocês que o cartão de crédito é muito bom, só que nem sempre devido a essa estrutura que aconteceu agora, pode ser que você não goste do atendimento do concierge do seu cartão. Mas eu liguei no Visa Ducks concierge e eu fiquei encantado. O Clóvis ligou no Mastercard Black do The One e ficou deslumbrado. Eu liguei no Mastercard Black do Santander Unlimited e eu fiquei pasmo. Muito bem atendido. 3, 4 ligações por dia. Sr. Leandro, podemos fechar? Sr. Leandro, podemos concluir a operação? Encontramos um voo aqui para o senhor. Eu achei assim que às vezes, pessoal, eu faço alguns testes para poder... Não que eu vou fazer, mas eu faço esses testes com o concierge para eu poder ver o nível que está. E eu fiquei encantado com o Santander Unlimited e fiquei encantado com o Ducks. O Clóvis ficou encantado com o The One. Mas pasmem vocês, o mesmo serviço de concierge que o The One fez para o Clóvis, o Ducks fez para mim. E o Ducks ganhou do Clóvis ainda. O Ducks com anuidade de 1.500 ganhou do concierge do The One, que tem 4 mil de anuidade. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui. que vale a pena vocês terem esse conhecimento. Vocês sabiam... Vocês sabiam desses serviços que eu estou falando para vocês? Marina, não esqueci de você não, viu, linda? O Cássio falou que usou o The One hoje e não ficou satisfeito. E eu não estou falando, do que eu vou mostrar aqui para vocês, que isso daqui é o melhor preço. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Eu só quero mostrar para vocês como funciona. O quanto é bonito, o quanto é profissional o negócio. Então, ó, eu vou abrir para vocês, para vocês verem a cotação minha no concierge pelo Visa Ducks, tá? Vocês podem fazer isso com qualquer outro cartão de crédito, tá? Visa Platinum, Visa Infinity, Mastercard Platinum, Mastercard Black, tá? O America Express também tem, tá? Agora, eu falo para vocês que eu fiquei encantado com o concierge do Visa Infinity. E fiquei encantado com o concierge do Santander Unlimited, Mastercard Black. Fiquei encantado. Encantado com o preço e encantado com a música que fizeram para mim, tá? Então, ó, para vocês terem uma ideia, esse daqui é uma cotação do concierge na Disney. Então, olha como que é bem profissional, ó, tá vendo, ó? Olha o material que eles mandam para você. Em PDF, por e-mail, tudo o que você pediu, eles confirmam e depois eles reconfirmam o que você falou. Eu quero no dia tal, no dia tal, uma cotação para o quarto. Hotel na Disney. Eu quero o ingresso da Disney. Eu quero o restaurante Space na Disney. Então, ele vai cotar tudo para você. Quando ele voltar com a cotação, vem tudo mastigadinho para você. Se você concordar com aquilo ali, você liga para eles e fecha o pacote, tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Isso daqui é uma cotação na Disney, que eu fiz com o Visa Ducks, fiz com a Mastercard Black e o Ducks ganhou, tá? Então, nesse dia, só para você ter uma ideia, o parque da Disney, o Walt Disney World, de dia 5 ao dia 8, duas diárias, datas, né? O valor para dois adultos, 3.900, né? O cartão poderia ser pago no Visa Platinum ou Visa Infinity, tá? Então, eles aceitam por ser concierge o Visa Platinum ou Visa Infinity para você aí no concierge. E aí, os parques que ela pesquisou, então, o Parque Hopper, o Parque Hopper Plus, então, eles trazem para vocês aqui esse telefone do concierge, o telefone e o e-mail do concierge, então, vem tudo mastigadinho para a gente, ó, todos os eventos do Parque da Disney, todos os links para você baixar no Parque da Disney, as condições de pagamento que você pode fazer no cartão de crédito com o Visa Infinity, tá? Ou o Visa Platinum, no caso aqui, neste concierge. Eu também cotei, só para vocês saberem, eu também cotei outros eventos junto ao Parque da Disney, tá? Então, eu cotei também, eu cotei aluguel de carro, cotei com a Master Car Black também, tá? A cotação de carro, vocês observam que eles já mudam o cenário do material, então, cada pedido que você faz, se for aviação, é um avião, se for carro, é um carro, se for hotel, é um símbolo do hotel, né? E aí, também, na hora de cotar o carro aqui, olha que legal a cotação, muito bem discriminada, perfeita aqui para a gente. Então, 3 de maio, aeroporto de Miami, a 5 de maio, quilômetro livre, motorista adicional, proteção a terceiros, proteção de colisão a danos, proteção de roubo, taxas locais, o total para duas diárias, olha que barato, pessoal, R$850, parcelamento em 4x sem juros, cancelamento gratuito em 72 horas. Olha o carro, olha o carro, olha o carro, olha que maravilha, olha isso, automático, tal, 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 olha que beleza, né? E aí, ele faz algumas cotações separadas, então, ele vai buscando o melhor preço que eu pedi. Aí, ó, tá vendo? Ó, e pasmem vocês, essa cotação, essa cotação estava melhor que o meu aplicativo. A cotação pelo Visa estava melhor que pelo aplicativo. E aí, ó, você tem várias, ele traz várias empresas. Ah, eu não confio nessa empresa Budgett. Então, vamos lá para a Hertz. A Hertz tem que confiar. A Hertz também está um preço bom, ó. Aí, ó, para duas diárias, né? Então, tudo incluso, né? Então, olha que legal, né, ó? Então, eu estou mostrando isso para vocês, que quando vocês, e tem um hotel também, tá? E tem um hotel também que eu fiz. Esse daqui, é uma cotação em Cona. O que aconteceu? O Clóvis, ele foi para... Lembra que o Clóvis viajou para Cona? E ele me falou que o concierge dele, do The One, estava imbatível. E aí, eu fiz o quê? Eu entrei em contato com a Visa e pedi uma pesquisa em Cona. Aí, lá em Cona, com o Ducks, pode ver aqui, ó, Cona, do dia 15 a 18 de maio, ficou 1.500... E ele queria esse carro aqui, ó. Ele queria esse carro, um Toyota Corolla. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na Visa do Dunks e cotei o Corolla para ele. Eu cotei o Corolla e mostrei para ele que o preço do Visa Dunks era mais barato que o The One. Aqui, no caso, o Dunks ganhava R$ 400,00 mais barato que o The One. O mesmo carro, o mesmo carro, a mesma segurança, os mesmos seguros de cobertura. só não era a mesma agência, tá? Só para você entender. Mas, ó, aí você faz esse tipo de cotação com os cartões. Você pode cotar com o America Express, você pode cotar com o seu cartão Mastercard Black e pode cotar com o Visa Infinity. Os três, qual for o melhor para você em custo e benefícios, você conclui. Né? Mas o que eu quis trazer de ideia aqui é mostrar que ele cotou com o The One, eu cotei com o Mastercard Black e o Limited e também com o Visa e aqui, no caso, o Corolla saiu mais barato. Você observa que o Corolla em algumas agências, ó, aqui, ó, é... Corolla ou similar, né? R$ 1.727,00. Olha os preços. R$ 1.704,00 e R$ 1.545,00. Então, o mesmo carro ou similar, R$ 1.545,00 a R$ 1.700,00. Ó, tá vendo, ó? Olha a diferença. Então, assim, só aqui é quase R$ 200,00 mais barato entre a própria avaliação da Visa. E aí, quando você compara com o outro cartão de crédito, você enxerga maior a cotação. Então, dentro desse cenário que eu estou mostrando pra vocês, o Clóvis, eu mandei pro Clóvis, eu mandei pro Clóvis essa avaliação do Concierge. O Clóvis, ele viu, ele comparou o dele e falou, realmente, o Ducks ganhou. Mas o Clóvis não tem o Ducks pra ele pedir a comparação. Então, ele fechou com o The One mesmo. Mas eu quis mostrar pra vocês que o cartão de crédito, ele é muito bom. Só que nem sempre, devido a essa estrutura que aconteceu agora, pode ser que você não goste do atendimento do Concierge do seu cartão. por favor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri